Olá, boa noite. Boa noite, painelistas. Sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. Nosso programa também está disponível nas diversas plataformas de podcast. Procure por IIPCast. Vocês também podem observar que o Luiz Ribeiro não está aqui hoje, então ele teve um impedimento, semana que vem ele vai estar aqui com a gente, e eu vou tocar e vou ter a honra de fazer a âncora 1, a apresentação do programa hoje. Nesta edição, trabalhou com a gente aqui na produção executiva Luciane Barros, o diretor de conteúdo Eduardo Zag, o diretor técnico Felipe Diniz, transmissão Lucas Soares e Pedro Baeta, e nossa equipe de apoio indispensável Júlio Borges e Guilherme Ayekes. A sua participação é super bem-vinda, envie suas perguntas pelo nosso chat, faça seus comentários. Nós fazemos esse programa pensando em vocês, os painelistas. Então procuramos sempre correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com enfoque na conscienciologia. A nossa ideia é sempre ampliar o discernimento. E o tema de hoje é atividade física e o equilíbrio energético. Já é senso comum que os exercícios físicos são indispensáveis para a saúde do corpo físico. Mas você sabia que o exercício pode influenciar na qualidade das nossas bioenergias? O nosso equilíbrio energético tem uma estreita ligação com a atividade física. Hoje nós vamos trazer informações importantes sobre a relação das energias e do corpo físico. No painel evolutivo vamos debater o tema atividade física e o equilíbrio energético com enfoque na ciência e a conscienciologia. E como vocês podem notar, nossa bancada virtual, nós já estamos aqui com a professora Eliana e o professor Eduardo. A professora Eliana Schianti, ela é personal trainer, professora universitária, graduada em educação física, especialista na área de ginástica pela USP, voluntária ininterrupta, gente, ininterrupta, desde 1999, nas diversas instituições conscienciocêntricas no Brasil, na Argentina, na Espanha, Portugal. É docente de conscienciologia desde 1994, pesquisadora da especialidade voliciologia, que é a especialidade que estuda a vontade e para pedagogia. E atualmente ela é minha colega no IPC, ela está na coordenação geral do colegiado técnico-científico. Bem, então, boa noite, professora Eliana. Bem-vinda. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É uma honra, é um prazer estar aqui no Painel Evolutivo, junto com essa equipe linda, fazendo um trabalho de esclarecimento e num tema que eu adoro, que estou a minha vida inteira nele, né? Que é o trabalho aí com o corpo físico. Minha especialidade também é somatologia. Eu estudo o corpo físico e todas as suas correlações com o holossoma, dentro do paradigma consciencial. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero dividir com vocês fruto do meu trabalho, do meu conhecimento, de toda uma vida de estudo e de pesquisa, tá? Então, dentro da conscienciologia, como a professora Alessandra disse, eu estou desde 1989, eu cheguei como aluna, e em 1994 comecei a dar aula, ministrar aulas de conscienciologia e prosciologia. E hoje eu estou aqui para participar com vocês desse tema tão bacana, que é a correlação entre soma e bioenergias. entre vitalidade, vigor, energia, energia de vida e soltura lochacral. Maravilha, a gente vai ter ainda bastante tempo para debater. E nós também temos aqui hoje o professor Eduardo Ezaghi, ele é licenciado em turismo, professor e coordenador do IPC na área do técnico científico do Rio de Janeiro, aqui do IPC Rio de Janeiro. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Eliana. Sejam todos bem-vindos aqui no painel, todos que estão aqui nos assistindo pelas mídias do YouTube, do Facebook. Assinem o nosso canal, compartilhem esse link, que ainda dá tempo para as pessoas entrarem na live e se informarem sobre esse assunto tão importante. Quero também agradecer a presença de pessoas aqui de todo o país e até de outros países. Temos gente de Portugal, da Argentina, do Ceará, de Florianópolis, Foz do Iguaçu, Espírito Santo, Niterói, Rio de Janeiro, Blumenau, Santa Catarina, Recife, Chapecó, Salvador, Natal e Rio Grande do Norte. Parabéns aí ao nosso público que está vindo de todas as partes do Brasil aqui conosco. Aí são os nossos painelistas do dia. A gente agradece a audiência de todos, muito bom. Então, vamos falar do assunto, que uma hora passa muito rápido, né, gente? Então, vamos lá, professora Eliana, para começar, pensando no público de primeira vez, que está conhecendo a Conscienciologia agora, vamos explicar o que são as bioenergias e por que o equilíbrio dessas energias é tão importante. Bom, pessoal, dentro do nosso trabalho, do estudo dessas neociências, Conscienciologia e Processologia, nós temos um veículo de manifestação denominado Energo Soma, Holochakra, corpo das nossas energias. energia, bioenergia, ou seja, energia de vida, essa energia que permeia nosso corpo físico, ele fica aí mais ou menos a um centímetro, você ainda consegue sentir o calorzinho desse corpo que envolve, né, todo o nosso soma, todo o nosso corpo físico. Esse corpo bioenergético, essa energia de vida, ela está em todo o processo do cosmos, do universo. Nós temos a consciência e a energia. A energia, ela não pode ser nem criada nem destruída, ela está. E ela vai ser transformada através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. E a forma com que a gente estrutura esses pensamentos e sentimentos. A forma com que nós nos comportamos, é diante da educação que a gente tem, diante da rotina que a gente tem, dos hábitos que nós temos. E do comportamento na maneira de pensar, sentir, se emocionar com a vida. Essas energias se expandem ou se encolhem. É possível trabalhar com essas bioenergias, com essa energia de vida, através das nossas competências cognitivas, ou seja, do nosso mental soma. É possível perceber essas bioenergias. Ela está no nosso corpo, ela está em tudo que tem vida. Ela está em todos os objetos, vibrando na sua frequência, claro que de materialização, ou numa energia mais sutil. Que muitas vezes, para a pessoa perspicaz, para a pessoa que tem uma sensibilidade maior, denominada de sensitivos, ou pessoas parapsíquicas, ou pessoas que têm essa agudeza de percepção maior, ela consegue essa sensibilidade de perceber a sutilidade dessas energias. Dentro do paradigma consciencial, nós estudamos o corpo das energias, que é um veículo de manifestação, na qual a nossa consciência se expressa. E ela consegue, então, transformar essas energias. Nós temos o corpo físico, o corpo bioenergético, o corpo emocional e o corpo mental. A consciência não é nenhum deles. A consciência utiliza cada um deles para manter o seu equilíbrio e seguir rumo à sua jornada de evolução, com as aprendizagens que a programação de vida nos oferece todos os dias. Então, essa consciência, quando ela tem percepção, entendimento, e ela consegue observar esse processo de energia, ela pode ser trabalhada. Nós podemos trabalhar. E nós vamos trabalhando com essas energias através das mobilizações de energia, da mobilização básica de energia, ou exteriorizando, ou absorvendo, ou circulando elas através dos nossos chakras. Esse campo de energia, essa energosfera, ou esse campo holochacral, ele é formado de vários chakras. Desde o coronachakra, do alto da cabeça, até a sola dos pés. Nós, dentro da consciência eologia, estudamos sete grandes chakras. Mas nós sabemos que cada poro, cada célula corporal, compõe vida. E vibra a vida. É um microchakra. Vibrando, reverberando vida. Que, no entanto, se a pessoa é perceptiva, ela consegue observar e consegue perceber, consegue decodificar, consegue trabalhar e consegue movimentar essa energia. Transformando essa energia numa energia equilibrada, saudável, favorável ao parapsiquismo, ou não. Ou uma energia doentia, patológica, desequilibrada, e aí uma série de situações de desordem dentro do processo energético. Tudo devido à estrutura da maneira da pessoa pensar e sentir. Ou seja, se emocionar com a vida. Então, as bioenergias, ela está em tudo. No cosmos temos dois elementos, só recapitulando. Energia e consciência. Energia não é nem transformada e nem criada. Perdão, ela não é nem criada e nem modificada. Ela só modifica, perdão. Ela é modificada através da estrutura dos pensamentos. Ela não é nem criada e nem destruída. Aí está. E nós é que precisamos aprender a movimentar, a mexer e a evoluir para poder mexer cada vez com mais maturidade com essas bioenergias. Fica clara a ideia? Eu acho que sim. Tudo bem interessante. Sim. Oi, tudo bem. Eu entendo, eu penso que sim. Agora, eu achei muito interessante um comentário que você fez logo no começo, que é o seguinte. As energias, elas... Tudo que tem vida tem energia, né? Então, as energias, elas podem estar expandidas ou elas podem estar encolhidas, né? Você pode dar um exemplo para a gente de pessoas que têm energia, assim, mais expandida e pessoas que têm energia mais encolhida? Para a gente poder... Então... Olha só, pessoal, o que que acontece? Uma pessoa que é mais introvertida, que tem um temperamento mais calado, mais quieto, mais introspectivo e muitas vezes ela é mais tímida, ela tem algumas fissuras na manifestação das emoções dela. Isso pode fazer com que ela fique com a energia mais recolhida. Olha, tem que prestar atenção, porque tem duas questões básicas aí. Tem uma condição que ela é devido a um desequilíbrio, a uma patologia emocional, a uma imaturidade e tem uma outra condição de encolhimento de energia que é estratégico, é inteligente. Então, a pessoa precisa ver em que situação, em que circunstância ela está com essa energia encolhida. Na natureza humana, na grande maioria das pessoas dentro do contexto social, elas, muitas vezes, essas que são mais introspectivas, recolhidinhas, mais caladinhas, mais tímidas, elas estão sempre mais retraídas com o seu campo de energia. Ao passo que as pessoas mais extrovertidas, as pessoas mais comunicativas, as pessoas que estão mais soltas, que estão mais liberadas, que têm facilidade no contexto socio-afetivo, essas pessoas que se sociabilizam mais fácil, elas têm a energia mais expandida. É uma tendência. Ficou clara a ideia, professora Elisão? Sim, sim, ficou claro, sim. Então, acho que agora a gente pode começar a falar da atividade física, né? Qual é a correlação que existe entre a atividade física e as bioenergias? Vamos falar agora sobre essa correlação. Ok, vamos nessa. Então, olha só, gente, quais são as fontes que nós temos de absorção de energias? Então, assim, a água que nós absorvemos, ela é uma fonte de energia. Os alimentos que nós absorvemos, ela é uma fonte de energia. Então, pare e pense, o ar que nós respiramos, ela é uma fonte de energia, ok? De absorção de energia. Quando nós qualificamos os alimentos que nós ingerimos, através de boa seleção de nutrientes, né? Com bons carboidratos, com boas proteínas e com boas gorduras, que são as gorduras do bem, que são necessárias para o corpo físico, tá? Que são tipo a das oleaginosas. O que que acontece no efeito metabólico quando ela é processada no organismo da gente? Já já vocês vão entender por que que eu tô falando isso, tá? Quando você faz o processo metabólico acontecer, a maceração no estômago e passa pelo processo intestinal, quando você tem essa seleção adequada de nutrientes favoráveis, toda a quebra desses nutrientes, elas vão ser processadas até a mínima unidade e ela cai na corrente circulatória com um efeito de alimentação do nosso corrente circulatória para que nutra todas as nossas células do corpo, tá? Então, quando cai no estômago, tem a maceração, quando passa pelo fluxo intestinal, tem a absorção de todos esses nutrientes, tá? Essas três fontes de energia que nós absorvemos o tempo todo ser fisiologia pura, tá? Elas vão nutrir adequadamente as células do nosso corpo. São fontes de energia. Lembra que eu falei? Cada poro tem energia. Então, pensa nós. Nós temos milhares de microporos, milhares de células formando o nosso corpo físico. Não só a pele, mas a constituição óssea, a constituição, a fisiologia toda, a nossa anatomia toda, o corpo todo, tanto as vísceras quanto a pele, pelo, músculos, ossos, tudo. Essas células é que estão nutrindo esse corpo para que ele tenha vigor, vitalidade e vida. Para que ele consiga desenvolver todo o processo da tarefa cotidiana que ele tem. Então, no momento em que eu tenho uma nutrição saudável, eu já estou contribuindo para que esse corpo físico tenha mais qualidade no seu fluxo natural, ok? Então, a absorção de alimentos corretos. Eu não estou falando só de absorver energia da natureza. Também a absorção de energia da natureza como fonte de energia direta para a nutrição do nosso corpo. Claro que tem a absorção das energias imanentes que a gente vai estar fazendo também. Mas eu quero explicar a partir daí, porque o exercício físico vai corroborar com o equilíbrio a partir dessa consciência. Quando a gente tem essa consciência, essa lucidez, para que o nosso corpo físico vibre o melhor da sua performance naquilo que ele pode produzir enquanto corpo em vida, ok? Enquanto vida intrafísica, enquanto pessoa que tem uma missão, que tem uma tarefa, que tem uma proexis, uma programação de vida para cumprir. Então, se eu estou consciente desse contexto e praticando os exercícios físicos, que vai melhorar todo o fluxo circulatório, olha, para e pensa. Houve absorção de nutrientes, caiu na corrente circulatória, a pessoa começa a praticar os aeróbicos, começa a melhorar o processo cardiovascular, cardio-pulmonar, toda a fisiologia dela vai melhorando. Ela elimina toxinas através do suor, da transpiração, melhora o metabolismo, melhora o pulso de sístole e diástole do coração, fortalece o coração, melhora esse fluxo circulatório. Esse sangue nutrido, oxigenado, vai correr na corrente, vai cair na corrente circulatória, oxigenando e levando nutrientes para cada microcélula do nosso corpo físico. No entanto, olha a correlação aí, o que vai acabar acontecendo? Essa pessoa pode expandir mais as energias holochacrais dela. Corpo saudável melhora a expansão dessas energias. É isso que tem que ficar claro para nós, conscienciólogos. As pessoas no dia a dia, elas não têm muita noção disso. Elas às vezes se alimentam de forma desequilibrada, ou estão sedentárias. Elas não estão sabendo para que serve a vida delas. Muitas não têm um sentido de vida. E elas não têm esse autocuidado. Olha, eu estou trazendo duas questões. Alimentação saudável e exercício físico. Aeróbicos. Ou uma caminhada gostosa para a pessoa transpirar. Ou uma academia, fazer uma musculação, fazer um trabalho bacana do autocuidado. Que são coisas simples de serem feitas. Para ela depois, a partir daí, exteriorizar mais energias e fazer mais assistência para as pessoas que estão no seu entorno. Eu considero, professor Eduardo, professor Alessandra e todos os espectadores que estão aqui nos escutando agora. Que esse autocuidado, se você quer assistir a outra pessoa, vamos ter consciência que, em primeiro lugar, a pessoa que precisa ser assistida somos nós. Vamos nos cuidar. Ter o momento do autocuidado. Com a alimentação bem selecionada e com exercícios físicos. Notoriamente, vai melhorar a sua energia. E daí sim, você partir para um campo de exteriorização de energia mais qualificado. Uma tenefes bem feita. Um trabalho de exteriorização de energias bem terapêuticas para os seus assistidos. Então, tem uma ponte que é muito casada com a fisiologia técnica do corpo, da biologia. Soma e energossoma. E os dois, bem trabalhados, vai fazer aí uma sofisticação muito bacana no processo assistencial das pessoas. Ficou claro, professora Alessandra? Querem colocar alguma pergunta a mais? Sim, ficou bem claro, sim. Aí, até compartilhando a minha experiência, eu não fui uma pessoa que, na idade adulta, assim, eu não me preocupava muito com o cuidado, com a atividade física. Depois teve uma época da minha vida que eu comecei a levar isso mais a sério. E não tem tanto tempo assim, não, sei lá, uns 10 anos para cá que eu comecei a cuidar mais disso. E eu observo como é diferente a qualidade das energias, porque eu estou fazendo atividade física, eu realmente levo isso mais a sério agora na minha vida. Então, eu queria que você correlacionasse se, às vezes, a pessoa, ela tem dificuldade de fazer uma atividade física porque ela está com algum tipo de bloqueio energético. Será que isso pode acontecer? Pode, pode sim, professora Alessandra. Isso é uma pergunta bem pertinente, tá? Então, assim, olha só, uma coisa leva a outra. É uma via de mão dupla aí que a pessoa precisa tomar cuidado. Quando a pessoa, ela está em desequilíbrio alimentar, quando ela está sedentária, o sedentarismo leva à procrastinação de muitas tarefas, porque a pessoa começa a se sentir desanimada. O desânimo, justamente porque ela está com o corpo completamente intoxicado. A intoxicação leva àquela condição de prostração. A pessoa fica prostrada. Ela não tem ânimo para se levantar, para fazer uma caminhada, ela deixa para amanhã, ela procrastina, na segunda-feira eu começo uma dieta, eu vou para uma academia, e ela vai postergando isso. Aí é que está. Nós, que estamos trabalhando com contexto parapsíquico, quem é que leva vantagem no momento que a gente começa a pensenizar assim? Quem é que está levando vantagem nisso? Muitas vezes, a pessoa, ela está sendo, ó, drenada de canudinho. Tem muitas consciências extrafísicas, desequilibradas, que no momento que a gente dá abertura, ou tem essa cunha mental, desta forma, com este tipo de hábito, estão se aproveitando desse momento para fazer essas drenagens. E não é só aí. Depois é uma bola de neve, que começa com baixa autoestima, da baixa autoestima ela fica inibida, da inibição, é um rolo compressor, que vai comprimindo as atitudes da pessoa. Então, ela vai gerando um desânimo constante. E, com isso, ela abaixa a autoestima, entra em depressão, a depressão vai levando a coisas mais graves, ela somatiza uma forma de pensenizar, se desorganiza por completo. Desorganização do corpo, desorganização dos chakras, bloqueio dos chakras, e aí só com medicação e só com psiquiatra. Nós não precisamos deixar chegar aí. Muitas pessoas, elas acabam somatizando situações de psicopatologias por causa da estrutura mental. A forma com que ela pensa, sente, se desorganiza aqui, se desestrutura mentalmente, leva a bloqueios dos chakras superiores. Levou a bloqueios dos chakras superiores, é mais fácil de consciências extrafísicas fazerem a drenagem de energias. Cai a autoestima da pessoa. Caindo a autoestima, emocionalmente ela ficando fragilizada, ela fica mais à deriva, ainda, das vampirizações que a gente já conhece bem dentro do contexto conscienciológico. E uma das coisas que nós precisamos observar no nosso comportamento, é assim, ó. Tenho lucidez. Opa! Daqui pra frente sou eu que tomo conta. Então, o que eu quero? Para pensenizar, organizar, planejar e arregaçar as mangas, só depende exclusivamente de cada uma das consciências. Não depende de ninguém do seu externo. Nem de um amigo, nem de um pai, nem de uma mãe, nem de um ser superior. É a própria consciência que com o seu nível de atitude, ó, é livre-arbítrio puro, tá, gente? Livre-arbítrio puro. Ela que vai arrancar as forças do íntimo dela pra ela poder fazer isso. Agora, quando ela não consegue fazer sozinha, ela não tem nem que ser cobrada, ela tem que procurar ajuda. Ajuda de um psicólogo, ajuda de um psiquiatra, ajuda de uma consciência terapia. Ela tem que buscar ajuda, porque sozinha, às vezes, a pessoa não consegue. E não é vergonha isso. Isso é um fato estrutural da nossa sociedade. Que a nossa sociedade não nos ajuda a fazer pesquisas com qualidade de vida, com rotina útil e hábitos saudáveis, desde cedo. Ao contrário, ela vai implementando uma série de vícios e comportamentos no nosso contexto pessoal. Por isso, essa sagacidade, esse espírito crítico, autocrítico, lúcido. Opa, peraí, eu tenho uma cabeça pensante, eu tenho aqui autonomia com a minha cabeça, autonomia com o meu corpo mental. Então, peraí, o que eu quero? No momento que a pessoa sabe o que ela quer, que ela traça uma meta, só depende dela. É um passo de cada vez e um pouquinho todos os dias. Tirar a condição de vitimização de cima e partir com garra para poder fazer essa nova reestruturação na maneira de manifestar a pensanidade dela. Gradativamente, ela vai saindo dessa procrastinação, dessa prostração e vai conseguindo um bem-estar muito legal. Gente, eu conheço inúmeras pessoas que saíram de quadros depressivos, quadros seríssimos, através da vontade própria, através do ânimo firme dela, porque é um passo de cada vez. Não se conquista isso de uma vez só, mas ela tem que estar determinada. Hora que ela está determinada, ela remove montanhas. E é assim. O desacédio é isso, né? É quando a gente toma a decisão de sair da condição que a gente está, né? Que está assediada, né? Exatamente. Bem bacana. Agora, eu queria ressaltar um profissional que você esqueceu de falar, que é um profissional que eu valorizo muito, que é o educador físico. Sim, pois não. Eu acho isso profissional. Porque, Eliana, é sério. A pessoa, às vezes, ela não sabe fazer atividade física, ela faz de qualquer jeito, aí ela se machuca. Aí, como ela se machuca, ela diz, ah, não sei fazer, então, está ruim para mim, não dá certo. Então, eu acho que um educador físico é um profissional que ajuda muito. Sim, professora Alessandra, excelente colocação. Olha só, eu, profissional de educação e física, esquecendo de me colocar no quadro. Agora, pensa, gente, a boa orientação sempre vai fazer a diferença. Então, com os meus alunos, eu sempre falo assim, ó, eu trabalho gradativamente, eu não entro nesse processo assim, olha, eu gosto de todas as atividades físicas que estão aí, mas eu não gosto de nada para amanhã, para ontem. é uma construção. A gente leva anos tendo e adquirindo determinados hábitos na nossa rotina. Você não vai tirar isso de uma hora para outra, você vai se determinar, é uma escolha que você faz e você vai gradativamente se reeducando. O educador físico, quando você acrescenta o exercício físico na sua rotina, com um bom profissional da educação física, ele vai te dar todas as orientações e o passo a passo gradativo dessa construção. E o corpo todo, ele vai tendo que se readaptar, é uma reestruturação, é uma reorganização, porque a pessoa vai ter que tirar os maus hábitos. Então, assim, a gente até fala, né, com uma equipe que eu estudo do curso que eu faço, do professor, da Galo Personal Systems, que eu adoro, né, que eu aprendi demais quando eu comecei a entrar nos estudos com ele, que é assim, existe quando a pessoa, ela determina essa questão e ela quer trabalhar com isso, existe toda uma reprogramação metabólica, existe todo, dentro da metodologia customizada que o bom profissional da educação física, o bom personal trainer utiliza. Então, não é de uma hora para outra, é uma construção que em três meses a pessoa vê uma diferença incrível, mas ela tem que estar bem orientada, tem que ser tudo calculado e ajustado para ela, para a individualidade biológica dela. E nós ainda, conscienciólogos, para e pensa a responsabilidade. se a gente tem uma condição como essa, fazendo um trabalho delicado, detalhado e assertivo com o personal trainer, com o profissional certinho da área, e ela faz os exercícios de mobilização básica de energia, imagina o tipo de tenefes que a gente vai fazer e professora Alessandra, para e pensa hoje nesse meio pandêmico que a gente vive, o isolamento social, nunca houve oportunidade tão ímpar para a gente fazer essa viagem interior, introspectar, cuidar da gente mesmo. Muitas pessoas falam assim, ah, não posso ir para a academia, gente em casa, você pode fazer exercício físico em casa, basta você procurar a orientação adequada, tem muita coisa que você pode fazer em cima de uma cadeira, alongamentos, até exercícios aeróbicos, quando a pessoa não tem muito espaço para ela poder fazer e não está com medo de sair fora de casa. Por exemplo, eu dou aula para idosos, eu faço aeróbico na cadeira com esses idosos. é possível trabalhar, basta querer e basta procurar os caminhos corretos. Muito bom, vamos colocar então aqui no nosso papo Eduardo Ezaghi. Eduardo, nós temos perguntas, como é que está aí os nossos painelistas? Os nossos painelistas estão super animados porque esse assunto traz muitas dúvidas para as pessoas, então a gente tem dúvidas diversas aqui. Vamos começar trazendo aqui algumas perguntas dos nossos painelistas. quem quiser pode se expressar aí no chat que a gente está colecionando aqui as perguntas e vai trazendo no painel. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Gilson Félix relacionada à projeção. Ele pergunta o seguinte, professora, após uma atividade física mais intensa, é comum alcançar a projeção lúcida? Isso acontece bastante comigo. Ele está falando isso aí. O que você acha, Eliana? Ah, professor Gilson, seguinte, professor, eu acho que você tem razão até certo ponto. por causa de quê? No momento que a gente faz os exercícios físicos, olha, pare e pensa na questão aeróbia que acontece, de inspirar e exalar o ar, toda a oxigenação cerebral, todo o movimento corporal, toda a irrigação sanguínea que acontece no corpo como um todo, tá? Pare e pensa nos bloqueios dos chakras que acontecem no momento que você está se exercitando. o simples fato de inalar, respirar adequadamente, já faz a liberação e a soltura de muitos chakras. Se existe essa condição, né, e a gente já experimentou, a gente sabe que é, e os chakras mais soltinhos, mais liberados, menos bloqueados, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter mais facilidade de movimentar a energia e vai ter mais facilidade de descoincidências, tá? Isso é uma hipótese que eu, assim, acho muito primorosa, tá? Isso não significa dizer que toda pessoa vai fazer, porque a projeção, né, vai fazer a saída fora do corpo só porque se exercitou, não é assim, tá? O que acontece? A projeção da consciência, ela requer uma série de estruturações de conhecimento e de maturidade que nós vamos adquirindo ao longo das experiências da vida. Quanto mais madura a pessoa vai sendo e vai ficando, mais facilidade ela vai tendo pra vivenciar esse fenômeno parapsíquico de assistência. Ela não acontece só por curiosidade, então a gente tem que prestar atenção. Agora, numa pessoa que já é projetora, numa pessoa que já tem aí experiência, já deu aula, já sabe do holossoma, sabe da manifestação dos chácaras dela, já tem aí o autocuidado, já consegue perceber com auto-pesquisa a condição do holossoma dela, isso vai facilitar, sim, Gilson. ok? Pois não, pode passar para a segunda, professor Eduardo. Vamos lá, tem uma pergunta aqui interessante. Boa noite, exercícios físicos realizados na água, essa foi a Cindy que trouxe. Realizados na água, trazem algum benefício adicional ao energossoma em comparação com exercícios que não são na água? Queremos saber essa questão da água aí. Olha, tudo depende, tá, do gosto da pessoa e aquilo que eu falei, das particularidades dela, da individualidade biológica dela e da condição emocional dela. Tem a água, dependendo da problemática do corpo, por exemplo, se uma pessoa tem artrose nos joelhos ou ela tem artrose no quadril, é muito melhor ela fazer exercício na água porque não tem impacto, entendeu? Aí tudo depende de cada caso, a gente não pode generalizar. Tem gente que adora a água, né, que gosta, que se sente bem, a água dá uma sensação de liberdade, inclusive dá uma sensação maior de percepção do próprio holochakra. Então, isso, Cindy, é favorável, mas depende do prazer emocional que aquela consciência de per si tem. Ela pode funcionar para você, mas pode não funcionar para outro. Depende do gosto do outro. Cada um tem aí o seu jeito de manifestar o melhor para poder aí fazer as suas projeções conscientes e melhorar o trabalho com as suas bioenergias. O importante é fazer, fazer alguma coisa, melhorar a sua saúde. Uma saúde em dia, lembra, Cindy, o mais doente é sempre tratado pelo menos doente. Então, quem está menos doente, está mais saudável, está mais cheio de vigor, está mais cheio de energia, está mais em equilíbrio, essa pessoa vai ter sempre condições de liderar, de ajudar, de amparar, de ser o arrimo da pessoa que está doente, tá bom? Diga, podemos ir adiando. Eduardo, nós temos uma pergunta aqui, Cristina Alvarez, ela pergunta em espanhol, você consegue ler para a gente? Qualquer coisa, o Eduardo, não é? Eu não sei o que eu também. Diga. A Cristina Alvarez, ela pergunta o seguinte, se se consegue obter todos esses benefícios assinalados pela professora somente com a prática de yoga e pilates? Ou é necessário adicionar outras atividades além dessas duas? Olha, eu acho maravilhoso o trabalho do pilates, do Joseph Pilates, tá? É excelente, as técnicas respiratórias são perfeitas, o trabalho de autoconsciência corporal e organização corporal perfeito. A yoga também é muito positiva no quesito autoconsciência do trabalho. ela trabalha pensenizando, sentindo, percebendo cada detalhe muscular que a pessoa tem que trabalhar nos exercícios. No entanto, elas não são aeróbias, elas não trabalham com condicionamento, tá? Do coração. Então, para a pessoa ter condicionamento físico, uma aptidão física legal, é necessário ela fazer exercícios que sejam de caminhada, de corrida, que requerem mais resistência por um período longo de tempo. Entendeu? O aeróbio e o pilates, eles são sensacionais para essa organização corporal e para essa estrutura corporal, esse alinhamento corporal, tá? Mas eles não são aeróbios, é isso que precisa ficar claro, tá bom, Cristina? Mas é melhor isso do que nada, tá? Se puder fazer umas caminhadas além da yoga e além do pilates, vai ser perfeito. Ok? Professor Eliana, eu estava aqui pensando o seguinte, às vezes tem alguns colegas, alguns alunos que chegam no IPC também e eles falam assim, ah, eu não percebo energia, ah, eu tento fazer o estado vibracional, tento circular as energias, mas eu não percebo nada, eu não sinto nada. Você acha que uma pessoa que é considerada casca grossa, né, vamos falar assim, casca grossa, se ela começar a fazer mais atividade física, existe uma correlação aí que a gente pode fazer e ela começar a perceber mais as energias? Será que a pessoa que tem dificuldade de perceber energia e ela começa a fazer atividade física realmente de verdade, não é atividade física de verdade mesmo, exercício físico, né? Ela começa a perceber mais as energias? Olha, Alessandra, tudo depende da consciência, você levantou possibilidades bastante plausíveis aí, tá? Só que é o seguinte, olha, eu sou do meio do esporte, eu tô no esporte desde os meus 10 anos de idade, no entanto, era casca grossíssima, eu não percebi um pingo de energia, por quê? Assim, o meu processo era corpo, eu percebia muito bem o meu corpo, então tudo depende de cada caso, de cada pessoa, do que a pessoa precisa desenvolver, qual é a fissura que ela precisa desenvolver, porque assim como a gente desenvolve o corpo, a gente tem que desenvolver a percepção do campo bioenergético, a percepção do campo emocional, do corpo emocional e da condição mental, a gente tem que verificar a estrutura da pensimização e verificar onde é que tá a fissura, o que que a gente precisa trabalhar, onde é que tá lacunado, é aí que a gente, aonde tem a lacuna, é onde a gente precisa trabalhar, no meu caso, eu já tinha uma boa estrutura de corpo, ó, é meu caso, específico, pode não ser o seu, tá? Agora, tudo indica que uma pessoa, né, dentro dos parâmetros que eu tenho visto, a pessoa começa a estudar conscienciologia, ela quer melhorar os processos do fenômeno parapsíquico, ela quer ser clarividente, mas ela não enxerga direito, ela não vê, ela não é observadora, ela não é atenta, ela não faz uma leitura correta, ela não verifica se a pessoa trocou de camisa, a cor dos olhos da pessoa, não verifica a tonalidade de pele, como é que tá, ela não é observadora, como é que ela vai desenvolver a clarividência, entende? Então, tudo depende de cada caso, tá? Ao passo que, assim, às vezes, a pessoa é altamente cuidadosa com o corpo, como era o meu processo, mas não tinha essa perspicácia de atenção com o meu campo de energia, eu fui aprendendo a desenvolver isso ao longo das minhas aulas de conscienciologia, entrando na sala de aula de conscienciologia, aí sim, eu me deparei com uma condição, opa, percebi arrepio daqui, arrepio dali, soltou o loxacra, percebi, comecei a entender melhor o que que era esse campo bioenergético, então, tudo depende muito, professora Alessandra, de cada caso, do que que a pessoa precisa, onde tá a fissura, às vezes a pessoa tem tudo de muito bom, mas ela não tem uma condição cognitiva muito boa, então, ela não tem equilíbrio do parapsiquismo dela, das percepções que ela tem, ela não consegue discernir e organizar, aí a gente fala assim, a pessoa tem parapsiquismo destrambelhado, aí se essa pessoa, por exemplo, fosse correr atrás de leitura, de debate, de aula, de estudar, de mexer com o corpo mental, ela vai procurando ali, alinhar a mental somática, as coisas faltantes que estão nela, para ela poder perceber aquilo que ela já tem de muito legal, e ao passo que nós também temos os artistas, que são altamente sensíveis, tem uma abertura incrível dos processos de percepção e refinamento das ondas que vêm, dessas inspirações que eles têm, no entanto, muitas vezes, ele não sabe discernir, muitas vezes, se aquilo é do amparo, se aquilo é do assédio, se aquilo vem de uma consciência superior, ou se aquilo vem de uma consciência patológica, entendeu? Então, onde é que está a fissura? A pessoa precisa te ver onde é que ela está lacunada, e por isso que a gente estuda o holossoma, né? Então, vai lá, rastreia o holossoma, vamos com cuidado, é um passo de cada vez, reestruturando tudo, organizando. A vida, ela vai oferecendo N oportunidades de aprendizagem. A pessoa que está aberta a essas aprendizagens, essa vai ganhar mais. As pessoas que querem passar, né, por cima das situações, acham que já sabem, porque tem a teoria, mas ela não tem a prática, ela não tem a vivência, então não adianta nada. Ela tem que ter experimentação prática, o laboratório, a auto-pesquisa, ela tem que ter um corpo emocional equilibrado. A conscienciologia, nas nossas aulas, a gente oferece a estrutura de como fazer tudo isso. Só que a pessoa, às vezes, ela chega, ela entende o escopo de ideia, ela acha que ela está pronta, e não está. Enquanto ela não tiver maturidade, para processar aquela aprendizagem, e aquilo fazer parte do contexto dela, é muito difícil ela desenvolver tudo que tem para ser oferecido. De tudo que o professor Valdo nos deixou aí, se a gente estiver aí utilizando 30%, eu estou achando muito. Porque assim, muito conhecimento. Diga, você me fez lembrar do conceito de inteligência evolutiva, que é quando a pessoa tem essa visão integrada de valorização de todos os veículos de manifestação da consciência, e consegue fazer a utilização disso da melhor forma, com enfoque na evolução, né? Então, muito bacana isso. E, professora, pode falar. Só para complementar a sua ideia, é sem pressa, mas tem que ser todo dia, entende? Não adianta procrastinar, é sem pressa, é um passo de cada vez, um pouco, todo dia, com continuismo, e essa continuidade é que nos leva a uma maturidade maior, e um aproveitamento melhor dos conteúdos conscienciológicos, dentro do paradigma consciencial. Quando a pessoa quer acelerar muito, ela tem uma cabeça muito legal, mas ela não tem a prática, ela também vai passar por aperto, vai frustrar, vai ficar frustrada, não vai, assim, não vai se sentir feliz, não vai ter pacificação íntima do mau jeito, entendeu? Então, assim, é tudo um passo, é toda uma elaboração, é toda uma aprendizagem, é toda uma experimentação de vida. A vida, ela oferece a oportunidade de todos os dias da gente ser melhor. É como você processa tudo isso que vai fazer a grande diferença, ok? Entendo. Tem sim, Eduardo, eu vou já passar para você, mas antes eu vou fazer uma pergunta, que vou juntar duas perguntas aqui dos nossos painelistas, do Luiz e da Mariana. Então, eles perguntam, assim, ó, dessa longa fase aí da pandemia, nessa contextualização, nesse dia a dia, que não tem sido fácil, atividade física em casa, não é muito fácil. O que que você sugere para a gente poder manter o equilíbrio energético diante dessa situação, desse cenário? Olha, gente, em primeiro lugar, é conhecer. É conhecer o que que você vai fazer, conhecer seu corpo. Parado não dá para ficar, tá? Hoje, assim, eu indico, procura orientação de um personal trainer, procura orientação de um fisioterapeuta se você está com dor. Quem cuida da dor é o fisioterapeuta, tá? O profissional, o profissional da educação física, ele tem competências para também fazer reabilitação, mas ele cuida mais da saúde do corpo da pessoa. Então, a pessoa, ele vai estar focado na saúde da pessoa, na profilaxia. O profissional da educação física, ele age como uma vacina, ele não vai deixar você adoecer e nem ficar com dor, tá bom? Então, é importante a gente saber disso. Então, procura um profissional da educação física, pede orientação e faz, porque é necessário. Muitas pessoas estão muito sedentárias, muito paradas, essas pessoas vão adoecer. Existem estatísticas sendo trabalhadas dentro da American College, que é a escola americana de estudos do corpo, né? Que está trazendo, assim, ó, daqui a cinco anos nós vamos ver o reflexo da pandemia. Muitas pessoas vão estar sofridas, vão estar com o corpo físico desgastados, vão estar com o corpo físico completamente aduentados. Há tendência a isso crescer. Então, não vamos deixar essa estatística crescer. Se você tem lucidez, se você tem discernimento, se você sabe para que serve a vida, procura ajuda, procure informação. Nós não podemos sair fazendo exercício físico à revelia, ainda mais dependendo da faixa etária da pessoa. Se ela passou da meia-idade, normalmente já tem uma comorbidade aparecendo por aí. Então, tem que ter cautela e tem que procurar, sim, um profissional adequado para te orientar. Porque, por exemplo, a hipertensão é silenciosa. Se a pessoa for hipertensa, ela começa a se exercitar, correr que nem uma louca, vai ter problema. Então, assim, verificar a pressão arterial, verificar a frequência cardíaca, fazer uma avaliação física, saber como está o teu corpo, porque isso, a prescrição de um exercício, ela advenha adequadamente através de uma boa avaliação física, saber como o teu corpo está, qual é o estado que o seu corpo está. E outra coisa muito séria, a COVID está deixando muitas sequelas no aparelho respiratório, os pulmões estão complicados, eles não estão conseguindo trazer oxigenação, normal, várias pessoas que já faziam exercícios físicos, ela não consegue voltar num padrão de normalidade dela. Então, tem que fazer todo um trabalho gradativo para não danificar mais o corpo da pessoa, não estressar mais, não machucar mais o corpo da pessoa. Por isso que o profissional da educação física é tão importante. É claro que eu estou fazendo, às vezes, da casa e estou vendendo o meu papel, estou vendendo o meu peixe, mas assim, eu estou querendo, mas é alertar as pessoas que é importante. Você não pode estar doente e não procurar um médico. Se você está doente, você procura um médico. Se você quer saúde, você procura um profissional da educação física. Se você quer proflaxia, procura já. A imunidade, é importantíssimo ter a imunidade elevada, estar bem com a sua imunidade. É através de uma imunidade legal que a gente consegue combater mais as problemáticas quando você pega uma COVID. Então, tudo isso é um alerta para as pessoas que têm um pouco de lucidez, que estão nos assistindo, que é altamente necessário procurar a orientação específica de um bom profissional da educação física, para você poder aí ter qualidade de vida futuro. Está bem? Porque a COVID, quem pegou, está ficando com sequelas. E, às vezes, sequelas graves. Elas são irreparáveis. E precisa de alguém para cuidar de você. Ok? Sim, profe Alessandro. Muito bom, professora Helena. Eduardo Bezag, nós temos perguntas aí? Sim, a gente tem várias perguntas aqui. A gente tem uma pergunta aqui do Luiz Felipe Diniz, que ele pergunta o seguinte, a atividade física pode desencadear o estado vibracional? E aproveita, Helena, e conta para os nossos painelistas que podem não saber o que é o estado vibracional aí, de uma forma breve, para eles entenderem. Então, Felipe, pode sim, e eu já entrei. Muito bacana. A pergunta é muito adequada. O que é estado vibracional? Quando ela é uma repercussão de um processo bioenergético na qual nós entramos quando a gente movimenta as energias em circuito fechado. Algumas pessoas entram nessa vibração da energia que é como se fosse um tremorzinho que passa no seu corpo, vai soltando a energia, soltando a energia e você sente uma repercussão muito agradável advinda dessa interação com o seu campo bioenergético, com o seu energossoma. Então, isso, essa repercussão agradável quando através da sua vontade, da sua lucidez, do seu discernimento, do seu espírito autocrítico, você trabalha com a energia, você começa a sentir essa repercussão energética, como se fosse esse tremorzinho com um pinteaço de energias, com um formigamento de energias, com uma soltura maior, agradável, agradável, que dá devido à soltura dos seus chakras, aos desbloqueios dos seus chakras e a energia começa a expandir e ela é trabalhada, ela é movimentada. Isso chama estado vibracional. É uma repercussão que acontece devido à vontade da pessoa em movimentar a energia. Normalmente, ela acontece mais em circuito fechado. No entanto, muitas pessoas entram quando exterioriza e outras entram quando absorvem energia. Depende de cada caso, ok? Mas é essa repercussão que dá, ok? Fechou, Felipe? Então, assim, e fazer exercício físico, naturalmente, a soltura ou no chakral, ela vai ocasionar estado vibracional, sim, tá? E é altamente prazeroso, porque desbloqueia todos os chakras, a pessoa se sente bem, existe liberação de hormônios do bem quando a pessoa faz exercícios físicos, né? O nosso hipotálamo e a nossa pituitária, né, no momento em que a gente faz exercício físico, existe a liberação de um hormônio chamado, né, a endorfina. A endorfina é um hormônio do bem, a dopamina também é um hormônio do bem, e são liberados quando a pessoa faz ali de 20 a 30 minutinhos de exercícios físicos. O sistema endócrino que mexe com a liberação de todos os neurotransmissores, ele começa a entrar em equilíbrio, e isso facilita todo um processo de bem-estar. No momento que a consciência entra nesse bem-estar por um processo fisiológico, facilmente ela consegue soltar a energia, mas você tem que experimentar. Então, não vai na minha onda, vem comigo que eu te ensino. Tá bem? Vamos lá, Eduardo, temos mais perguntas. Vamos lá, a gente tem mais uma pergunta interessante aqui do nosso painelista, Essência Lab. Ele faz o seguinte, a pergunta é um pouco longa, eu vou resumir. Basicamente, ele faz vários exercícios de bicicleta, com trilhas de bicicleta pela natureza, ela gosta muito da atividade, e passa por muito paisagens e natureza, etc, e tal, e absorve energia. Mas tem alguns locais que ele está passando, ou ela, ele ou ela, que tem algumas energias que podem ser duvidosas devido ao local, apesar de terem paisagens bonitas. Então, ele queria saber como lidar com isso, com essa absorção de energia enquanto faz exercício, que ele não sabe da qualidade por causa dos locais que ele passa. Tá, assim, olha, vou te dizer o que eu faria e o que eu faço quando eu vejo isso. O local que eu desconfio da mão, eu faço uma blindagem, autoblindagem energética. Ali, eu me fecho, vou tranquila, passo com suavidade, respeito o que tiver pela situação, né, é fácil a gente encontrar alguns trabalhos quando a gente está no meio de florestas, então, assim, abençoa tudo, relaxa, tranquilo, respeita e passa no teu caminho. Isso daí é uma forma de você se blindar, ok? não carrega a tua pensividade. Nossa, não, não dramatiza, suaviza, respeita e segue em frente, tá? E aproveita a absorção da energia, da imponência, da energia imanente que vai ter ali para você poder melhorar e a absorção das energias, ó, energia telúrica, a aeroenergia, a fitoenergia, a hidroenergia, tudo isso são energias sensacionais, imanentes, que nos recompõem e melhoram o nosso estado de equilíbrio. Foca com essas energias. Quando você percebe que tem alguma coisa ruim, alguma coisa doentia, algum processo difícil, se blinda, respeita e segue em frente, ok? É a melhor forma de se blindar. Agora, Eliana, essa pergunta me fez pensar o seguinte, a pessoa está em casa, na pandemia, não pode sair, com vontade de ir passear no parque, não está impossibilitada. Ela não pode absorver energia em casa desses ambientes? Nossa, claro que sim. Nossa, claro que sim. O momento, é o que eu falei anteriormente, ele é ímpar para a gente fazer isso, Alessandra. É um momento ímpar, sentar quietinho, trabalhar com as suas energias, fazer o circuito fechado, exteriorizar, absorver, conectar em uma meditação positiva, saudável, com esses lugares, do mar, da praia, do sol, do vento, do cosmos. Hoje, olha a lua, a lua nunca esteve tão próximo da terra e isso acontece secularmente, absorve a energia cósmica, para, pensa, organiza, senta, vai para fora da sua casa, absorve essas energias, isso faz bem. Então, a pessoa pode sim, e deve trabalhar com isso em casa, mas, respira fundo, trabalha, não temos o que fazer, nunca foi tão propício para fazer o autoconhecimento, para você se conhecer, para você conhecer seus filhos, conhecer seus filhos na essência, conhecer seu marido na essência, conhecer sua esposa, sua namorada, a sua família, na essência, estudar o comportamento, verificar o que você pode fazer para ajudar todos eles, melhorar a qualidade de vida dentro da sua casa, organizar, fazer estratégias de situações de aprendizagem com todo mundo junto, almoçar todo mundo junto, ter sócio, afetividade, prazerosa, benéfica, equilibrada. hoje, o mundo, ele está oportunizando esse momento de retorno das famílias, nós precisamos aproveitar isso, ninguém esperava um momento pandêmico com tanto tempo de duração, agora a gente tem que aproveitar essa chance para fazer esse trabalho dentro de casa, e olha, presta atenção, se nós queremos assistir, os primeiros assistidos é o nosso grupo Karma, tá? Então, não adianta a gente ficar expandindo energia para o mundo quando em casa, a esposa não está bem tratada, o marido não está sendo compreendido, os filhos não estão recebendo o nosso amor, a gente não está com o melhor diálogo, com a melhor comunicação, com o melhor exemplo, não está enriquecendo os filhos de valores e as famílias com valores. Então, isso tudo é necessário, essa introspecção. Eu faço esse chamado para vocês que estão nas suas casas, para fazer esse momento de reflexão, planeja, organiza, registra, escreve, desde o processo mental, que curso eu posso fazer? Gente, eu não sei, olha, tanto de curso que eu fiz no ano passado para cá, é impressionante, eu nunca tive tanto tempo de estudar assim, porque eu sempre estou saindo fazendo as coisas fora. E assim, hoje não, a gente está tendo tempo de estudar, organizar capacidade mental, organizar o processo sócio-afetivo, dar atendimento para os filhos, dar atendimento para os pets, dar atendimento para os pais. Então, tudo isso é um convite que eu te faço, aproveita essa chance, porque depois tudo vai voltar diferente, a gente não sabe como vai ser o novo presencial, e a gente precisa estar preparado, cheio de força para enfrentar essa nova condição que a vida está nos oferecendo, ok? Eliana, para a gente já estar chegando aos nossos minutos finais, cinco minutinhos ainda de programa, as pessoas também pensam, às vezes, já estou com uma idade mais avançada, sempre fui sedentária, agora, como é que eu vou fazer? Ah, não percebo energia, então, eu não vou mais me esforçar, o que você tem para dizer para essas pessoas? Porque, às vezes, isso é cultural no nosso país, de que a pessoa já está na terceira idade e acabou a vida, e não é isso, né? A consciência não tem idade, na verdade. Não tem idade, e sempre é tempo, a gente tem uma autora da Conscienciologia, que escreveu um livro maravilhoso chamado sempre é tempo, dona Dalvinha, né? Então, gente, sempre é tempo, não interessa a faixa etária, interessa a sua decisão de querer se cuidar, de querer cuidar da sua cabeça, de querer cuidar da sua afetividade, de querer cuidar do seu corpo, é necessário o autocuidado, é necessário o exercício físico, não é qualquer exercício físico, atividade física é diferente de exercício físico, atividade física, você faz as AVDs, as atividades de vida diária, corriqueiramente, fazendo uma limpeza de um jardim, carpinando, trabalhando na limpeza de uma casa, na organização de uma casa, ou saindo para caminhar com o pet, isso é atividade física. Exercício físico, ele é planejado, ele é organizado, ele é com avaliação física, respeitando a sua individualidade biológica, programado para você, para o seu caso em específico. Então, sempre é tempo, não interessa a faixa etária, interessa que você teve o alerta de lucidez. Daí, começa, lembra, conhecimento é responsabilidade. O momento que o meu organismo me responsabilizo, eu não perco a chance, eu não perco a chance de fazer melhor, no momento que eu estou alerta, que eu estou atenta, que eu estou lúcida. Então, aí, eu começo a fazer a diferença para a minha condição evolutiva. Então, isso é uma condição de valor íntimo, ok? Então, quais são os seus valores? A vida é um valor para você, se a vida é um valor para você, olha, é chance, é oportunidade de evolução. Do lado de lá, a gente não tem essas coisas aqui, tudo é mais complexo, né? Aqui, a gente tem condições de organizar tudo. Extrafísico, assunto para um outro momento, não tem tempo, não tem espaço. Você não tem condições de organizar tudo como a gente tem condições de organizar aqui. Aqui, o corpo físico, a gente ajuda a organizar a cronêmica e a prosêmica. Ajuda a gente a organizar o tempo que a gente tem e ajuda a gente a organizar o espaço, o nosso entorno. Quanto mais organização de tempo e de espaço, de local, de tudo que você puder, melhor. Dentro dessa organização, o cuidado com o seu corpo. É seu corpo que leva a sua proexas. É seu corpo que te ajuda para cumprir sua missão de vida. Então, cuida do seu corpo. Cuida de você. É muito difícil você querer cuidar do outro espiritualmente, jogando energia, quando você nem olha para a saúde que você tem. Você não está cuidando nem de você mesmo. Fica muito difícil de fazer assistência. Não é que você não possa, até você pode. E assim, para o extrafísico, para os amparadores, eles aproveitam toda a chispa de vontade de assistir. Tá bom? Mas quanto mais autocompetência você tem, mais você vai ajudar. Ok? Esse é o meu recado, professora Alessandra. Professor Duarte. Bacana. Muito bacana, porque isso tem a ver com o autocuidado, que, na verdade, é o primeiro passo do autodesassédio, né? Que é, que tem, que envolve essa inteligência evolutiva, que envolve essa capacidade de a gente ter autonomia. Como é que a pessoa vai ter autonomia se ela não tem uma saúde física, né? Favorável para ajudar nessa realização. Professor Eliana. É no final, né? Tem tanta coisa para falar. Essas são as considerações finais. Muito bacana. Você vai ter que voltar aqui para falar desse tema. Vamos voltar. Vamos voltar, sim. Então, a gente agradece muito sua participação. Já fica o convite para retornar. Faça aí seus comentários finais. Então, gente, olha, eu super agradeço a oportunidade e o meu chamado para vocês, o meu convite para vocês é realmente assim, olha, vamos prestar atenção nas oportunidades que a vida oferece, tá? E, assim, nós que estamos ligados à conscienciologia, ligados ao processo interassistencial, nosso foco é assistir o outro. A começar pela gente. Ó, é interassistência. Não é só assistência ou outra. A interassistência está incluso você. Então, começa por você. Verifica como é que você gerencia os seus veículos de manifestação. Como é que a sua consciência gerencia tudo isso? E, a partir daí, começa a fazer o bem. Seja benevolente, seja da pacificação, seja da paz. Isso vai ajudar de muitas pessoas que estiverem no seu entorno. E, ó, boa noite para todo mundo. Um beijo. Obrigada, professora Eliana. Volte sempre e a gente vai contar com você aqui outras vezes. Tá bom, gente. Obrigada. Professor Eduardo, um prazer te encontrar por aqui também. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Eliana. Boa noite a todos os nossos panelistas também. Boa noite, gente. Obrigada, equipe. Vocês são dez. Obrigada. Eu gostaria de agradecer também a nossa equipe técnica, equipe maravilhosa, uma equipe que dá um suporte enorme. Nós temos uma equipe de bastidores aqui enorme. Agradecemos aos panelistas também. A gente está sempre, todas as terças-feiras aqui, contando com vocês. Uma boa noite, uma boa semana e até terça-feira que vem. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.